E quando a gente acha que a vida está batendo, que a vida está batendo forte, que a gente acha que as pessoas que poderiam ou que estariam ali para ajudar a gente simplesmente desapareceram, ou quando a gente não tem força para levantar, que a gente acha que não dá mais, você já passou por alguma coisa parecida? Se você não passou, eu tenho certeza que alguém muito próximo de você provavelmente está passando por isso. O Salvador conta que um homem descia de Jerusalém para Jericó, e no caminho ele foi assaltado, e os ladrões bateram nele e deixaram ele para morrer na beira da estrada. E no caminho vem um sacerdote, vê aquele homem e passa, segue reto. O sacerdote era um homem da lei, ele era conhecedor, ele sabia dos convênios que ele tinha a princípio com Deus e com aquele povo, mas ele escolheu não ajudar. Eu gosto de pensar que o sacerdote, ele provavelmente pensou algo do tipo, esse homem fez alguma coisa errada, por isso que ele está nessa situação. Escolheu viajar sozinho ou qualquer coisa do tipo. E aí vem um levita no caminho. O levita era um homem que oficiava no tempo. É difícil a gente imaginar uma pessoa que fosse mais próxima a Deus, teoricamente, do que o levita. E ele também passa reto e deixa aquele homem. Eu acredito que aquele homem, naquele momento, ele se sentiu completamente desamparado. Que não tinha mais ninguém, que ele estava ali, abandonado à própria sorte. E é quando vem no caminho um samaritano. O samaritano que, naturalmente, era um inimigo do povo judeu. Os judeus entendiam que os samaritanos eram pecadores, que eles tinham abandonado o convênio com o Senhor. Eles, inclusive, evitavam passar por Samaria. E o samaritano que para, sente compaixão daquele homem e ajuda ele. E cuida de tudo que precisava ser cuidado. Quando a gente lê a história do bom samaritano, a gente logo se coloca no lugar dele, do bom samaritano. Só que a verdade é que, muitas vezes, na maioria das vezes, eu acredito, as pessoas que estão passando por necessidade são pessoas muito próximas. São pessoas que a gente tem a obrigação e o convênio de ajudar, só que a gente falha. É quando a gente, na verdade, está no lugar do sacerdote. E a gente tem que tomar muito cuidado para não estar negligenciando essas pessoas. Uma outra lição muito importante é que, quando tudo falhar, quando parecer que não tem esperança nenhuma, a gente tem que lembrar que Deus é fiel. Que mesmo que Ele tenha que mandar um inimigo para ajudar a gente, Ele vai ajudar. Então, se você se encontra nessa situação, tenha fé. Acredita. Deus vai mandar. Ele falou em Coríntios 10, 13 que Deus é fiel e que, junto com a aprovação, Ele proveu o escape. E eu sei que isso é verdade. E eu sei que isso é verdade.